Família, desculpa esse vídeo de última hora, né? Você sabe que tinha um vídeo super editado que eu ia postar, mas eu vim trazer a notícia pra vocês que acaba de falecer o cantor MC Sapão, aos 40 anos, por causa de pneumonia. Ele estava há 9 dias na CTI e infelizmente acaba de falecer. Pra quem não conhece o MC Sapão, ele tem os maiores sucessos dele, né? Vou desafiar você, que tocou por tudo, 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 e eu tô tranquilão. Quem é mais das antigas sabe como é que é, então. Família, só peço que respeitem ele, tá? Não fiquem de zoação nem nada, tá? O cara era... sério, cantava demais mesmo. Peço respeito, é um ídolo pra gente. Tá bom, família? Agora no vídeo eu só vou pedir também um minuto de silêncio, tá? E peço que vocês respeitem, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.